MÚSICA Senhor, crianças, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Como vocês estão? Não estão podendo ir para a escola, não estão podendo sair de casa. E a tia Cris está com muita saudade de vocês, todos nós daqui da igreja. As crianças, na verdade, alegra todo o ambiente onde elas possam estar, né? E nós sentimos essa falta de vocês aqui quando nós estamos presentes no culto. E nesse dia de hoje, o que eu quero pedir é que Deus alcance a sua vida, o seu lar. Que vocês, ao assistir esse vídeo, possam estar gozando de perfeita saúde, com muita alegria e muita paz em seus lares, amém? Vamos fazer uma oração para darmos início a mais uma história da Escola Bíblica Dominical. Soberano, eterno Deus, Pai querido e misericordioso, é em nome de Jesus Cristo, ao Pai, que eu rogo, Pai, pela vida de cada criança, de cada pessoa que estará nos assistindo, Deus. Pai, livra, guarda, Pai, de todo mal, para a glória do Teu nome santo. Amém. Olha, crianças, a nossa lição de hoje, nós vamos estar falando sobre um rei. O rei Ezequias, que passou por uma situação muito difícil. O rei da Síria, chamado Senaquerib, ele invadia todas as cidades que ele podia. Ele já tinha conquistado 46 cidades e ele queria assumir todas as nações. E teve um dia que ele quis, propôs, invadir a cidade de Jerusalém. E quando o rei Ezequias ficou sabendo disso, ele ficou com muito medo, porque ele sabia que Senaquerib tinha um exército muito grande, era um rei poderoso, muito forte. E ele sabia, né? Um rei falava para o outro, olha, Senaquerib, rei da Síria, está atacando tal nação. Então, eles temiam, porque Senaquerib, além de ter um grande exército e ser um rei muito malvado, ele entrava nas cidades, botava fogo, queimava toda a cidade e levava os seus moradores, os moradores daquela cidade, como escravo. Ele levava para o seu reinado, para assim servir ele e ao seu povo. Então, todo mundo tinha medo, estava com medo de Senaquerib. E quando Ezequias soube, né, Senaquerib, mandou um mensageiro ir avisar a Ezequias que ele entraria na cidade de Jerusalém. Ezequias, então, ficou com muito medo. Por quê? Como a tia falou, ele temeu o quê? Ao grande rei da Síria, que era o quê? Senaquerib. Então, quando Ezequias ficou sabendo que Senaquerib invadiria Jerusalém, ele correu para pedir o quê? Um auxílio para Isaías, que era o quê? Um profeta de Deus. O que mesmo que Isaías fazia, crianças? Nós falamos na aula da semana passada. Isaías era o quê? Um mensageiro de Deus. E quando Isaías, Ezequias, temeu com medo daquele homem, ele correu para Isaías para pedir a sua ajuda. Crianças, você já teve medo de alguma coisa? À noite, quando nós estamos, assim, lá sozinhos, a gente ouve algum barulho, ouve algum programa na televisão que nos assusta, o quê que a gente faz? A gente corre para o colo da mamãe. Nós vamos lá no quarto da mamãe pedir, mamãe, eu quero dormir com a senhora. Mamãe, me ajuda. Quando a gente tem medo, a gente pede para alguém orar por nós. Então, crianças, não foi diferente com aquele rei, Ezequias. Ele teve muito medo. E quando nós temos medo, criança, o que que nós faz? A gente sempre corre para um lugar seguro. Um lugar que vai nos trazer o quê? Muita paz. E acalmar o quê? O nosso coração. E não foi diferente com o rei Ezequias. Ele foi até quem? Isaías. Isaías era um profeta de Deus, como nós falamos na outra lição. E ele era o quê? O mensageiro de Deus. Ele pregava o quê? A paz e o amor de Deus. Então, Isaías foi diante de Deus e intercedeu pela nação e pelo profeta Ezequias. E Deus mandou que Isaías dissesse que nada ia acontecer. Que Deus o quê? Ia defender Isaías e aquele país onde ele morava. Então, Ezequias ficou tranquilo, né? Nossa, Deus vai me guardar, vai guardar a nossa cidade. Mas só que, de repente, o rei Sennacherib viu que o rei Ezequias estava muito sossegado. Ele mesmo foi lá. Foi lá e falou assim, ó, escuta aqui, ele mandou uma carta. E quando o rei Ezequias leu, ele ficou apavorado. Por quê? Sennacherib escreveu assim, né, a sua carta. Olha, não pensa você que o seu Deus em quem você confia vai guardar Jerusalém. Ele não vai, não. Ele não vai livrar Jerusalém das minhas mãos, não. E muito menos você. Não deixa que esse Deus te engane, não, viu? Aí Ezequias ficou, poxa vida, esse homem, ele é muito poderoso. Ele está enfrentando quem agora? O meu Deus. Aí, crianças, olha só. O que que aconteceu? Ezequias falou, ó, meu Deus, me guarda. Ezequias foi, dobrou seu joelho. Ele ficou com tanto medo. O que que a tia Cris falou? Olha, quando nós sentimos medo, nós corremos para algum lugar que vai o quê? Nos acalmar. Trazer paz ao nosso coração. Ezequias ficou com tanto medo que ele não foi mais atrás de Isaías para pedir para Isaías orar, pedir a Deus que o guardasse. Ele mesmo dobrou o seu joelho e mostrou a carta para Deus. Ele pegou aquele papel, aquela carta e fez, olha Deus, né? Orando para Deus, porque ele estava com muito medo. Ele estava apavorado. Ele olhou assim e falou, olha Deus, essa carta que Senaqueribe, o rei da Síria, me mandou. Ele não está nos afrontando, ele está afrontando a ti. Por quê? Ele quer, Senaqueribe queria desestriturar o povo. Senaqueribe, a intenção de Senaqueribe era desqualificar o quê? A Deus. Ele queria que aquele povo deixasse de acreditar em Deus. Então, quando ele falou, olha, Deus falou que vai guardar vocês, ah, não deixa ele enganar vocês não, viu? Porque não tem, olha, até aqui, em todas as nações que eu entrei, não teve um Deus que guardou a cidade nem aquele povo. Porque eu sou poderoso. O meu exército é poderoso. E eu vou entrar em Jerusalém, vou mostrar para vocês que esse Deus que vocês servem não é de nada. Assim como os deuses das outras nações. Então, quando Ezequias dobrou seu joelho, ele falou para Deus, olha Senhor, o Senaqueribe, ele já invadiu 46 cidades. E todas as cidades que ele conquistou, ele fazia o quê? Ele invadia, botava fogo e pegava os moradores e levava como escravo para o seu país, que era o quê? A Assíria. Então, quando o Senaqueribe viu que Ezequias estava tranquilo, ele começou a afrontar o quê? A mexer com a fé daquele povo, falando que Deus não ia fazer nada por eles. Então, crianças, quando Ezequias dobrou seu joelho e orou a Deus e pediu que Deus enviasse o socorro para aquela cidade, Olha só aqui, Ezequias estava o quê? Com muito medo. Olha só a cara de medo dele. Ai, meu Deus, nos ajude. Olha só, ele estava o quê? Tremendo e temendo. Por quê? Ele ficou com medo, porque além do rei Senaqueribe, botar fogo na cidade, levar todos os moradores como escravo, Senaqueribe matava o rei das cidades que ele invadia. Então, Ezequias ficou com muito medo e orou a Deus. E Deus, então, falou para quê? Para Ezequias. Ezequias, eu te ouvi e o rei da Assíria não entrará nessa cidade, porque eu vou defender. Eu a defenderei. Eu a defenderei. Então, crianças, olha só. O rei Ezequias, com medo por sua vida e pela vida dos moradores da cidade, o que ele fez? Ele clamou a Deus. E Deus enviou uma resposta. Deus já havia dado uma resposta pelos profetas Aías, que nem o mal chegaria àquela cidade. Só que quando Senaqueribe veio e afrontou mais ainda a Deus, Ezequias ficou com mais medo. E foi o quê? Foi orar. Ele orou a Deus. Então, crianças, quando chegou a noite, o que aconteceu? O exército do rei da Assíria estava ao redor dos muros de Jerusalém. Eles estavam todos acampados. Passou o dia acampado, que eles ficavam vários dias soldando a cidade, armando uma estratégia, como que eles entrariam e invadiriam a cidade. Então, quando chegou a noite, que todos aqueles soldados estavam dormindo, o rei Senaqueribe sossegado, confiando no seu poder, na sua força e no seu exército. O que Deus faz para ajudar Jerusalém? Deus envia um anjo do céu com uma espada e passa no meio do arraial dos assírios, de todo aquele exército dos assírios que estava ali aguardando o dia amanhecer, para eles invadirem a cidade de Jerusalém. E aquele anjo matou quase todos aqueles inimigos do povo de Deus. Aí, o que aconteceu, tia? Aconteceu que, quando amanheceu, o rei da Assíria, Senaqueribe, levanta para reunir o seu soldado, para entrar e invadir a cidade de Jerusalém. O que acontece? Quase todo o seu exército estava morto. Senaqueribe ficou o quê? Com muito medo. Aí, ele temeu a quem? A Deus. Ele pegou o que sobrou e voltou para a Síria. E lá ele ficou quietinho. Nunca mais ele quis invadir a cidade de Jerusalém. Por que, crianças, ele não queria mais invadir a cidade de Jerusalém? Porque ele sabia que Jerusalém tinha um Deus que guardava a cidade. Que o Deus que guardava a cidade de Jerusalém era muito mais poderoso do que todo o seu exército de soldados. Soldados armados, até os dentes, né? Com espada, com arco, com aquelas coisas de fogo, com lança, com as suas armaduras. Mas o poder de Deus foi maior do que todo aquele exército. Toda aquela preparação para a guerra não teve força nenhuma contra o poder de Deus. Então, crianças, olha só. Aqui, olha aqui o que a tia falou. À noite, o anjo, olha. À noite, o anjo do Senhor passou no meio do arraial dos assírios. Olha só. Ele estava lá dormindo. Fizeram uma fogueirinha lá dentro das cabanas. Estavam lá todos sossegados, comendo seus alimentos, uns dormindo. E todos preparando uma armadilha contra o povo de Deus. Mas Deus venceu todo aquele mal. Porque Ezequias fez o quê? Se humilhou. Procurou quem? O socorro de Deus. Aquele que tem todo o seu poder em suas mãos. Para agir em nosso favor. O que a tia quer hoje, nesta manhã, que vocês saibam, crianças, que não importa a situação difícil que nós estamos passando. Muitas pessoas, eu, a sua família, muitos dos nossos amigos, estão com medo desse vírus que está aí matando as pessoas. O Covid-19. Mas até aqui, Deus tem guardado as nossas vidas. Deus tem guardado a vida daqueles que nós amamos. Deus tem guardado, crianças, aos nossos amigos. Muitos amigos da nossa escola, Deus está guardando. Os nossos professores, Deus está guardando. Os nossos pais, os nossos avós, Deus está guardando. Mas também, eles têm que fazer a parte deles. Não é verdade, tia? Sim, é verdade. Quando for necessário sair na rua, temos que fazer o quê? Usar a nossa máscara. Nos proteger. E proteger a quem nós amamos. E quando chegar em casa, passar o álcool em gel, ou correr na pia e fazer o quê? Lavar a nossa mão com bastante sabão. No lugar que não é possível lavar a mão, o que nós devemos fazer? Usar o álcool em gel. Mas no lugar que tiver uma pia, tiver um sabão lá, nós temos que ir lavar as nossas mãos. Para estar nos protegendo. Quando é impossível nós nos proteger, quem é que nos protege, crianças? Quem é que está conosco em todos os momentos? O nosso Deus. Nos momentos que nós podemos nos proteger, nós fazemos o que for, o que está ao nosso alcance. Mas quando nós não podemos, Deus entra em ação. Todas aquelas pessoas que levantam contra a nossa vida, desejando o mal, querendo nos fazer o mal, Deus sempre nos socorre. Nós devemos tratar o mal com o mal, crianças? Nunca, jamais. Nós devemos fazer o quê? Tratar o mal com o bem. Se tem alguém que me odeia, eu tenho que fazer o quê? Amá-lo. Porque Deus ama todas as pessoas. Deus ama só as pessoas que são boazinhas, que obedecem, que não respondem para a mamãe. Não. Deus ama todas as pessoas. Deus não ama as coisas ruins que nós fazemos. Por isso que nós temos que estar sempre o quê? Buscando aprender de Deus como nós podemos nos arrepender das coisas ruins e isso que nós fazemos. Amém, crianças? E através hoje da história de Ezequias, esse rei que ficou com medo, nós aprendemos o quê? Que toda vez que nós tivermos medo de alguma coisa ou de alguém, devemos procurar sempre um lugar seguro. Procurar o quê? Ao colo da mamãe? Sim, mas tem crianças que não tem mais a mamãe. Tem crianças que a mamãe trabalha, às vezes ela fica com medo, às vezes ela passa por alguma situação, se amedronta. Então, nesse momento, o que nós devemos fazer? Pedir a ajuda de Deus. Em todos os momentos de nossa vida, Deus está nos olhando. Ele quer tão somente que nós o quê? Pedimos a sua ajuda. Amém, crianças? Quando for possível, você estiver na escola, você passou por uma situação difícil, que te trouxe medo, pede ajuda para a professora, pede ajuda para a coordenadora, você sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar. E quando nenhuma dessas pessoas puder esticar as mãos para você e para te ajudar, o socorro vem do céu. O nosso socorro vem de Deus. Então, o que a tia quer que você guarde bem da sua cabecinha hoje? Que o nosso socorro vem de Deus. Quando o nosso papai, quando a nossa mamãe, quando a nossa professora, os nossos amigos, a nossa família falhar, Deus estará nos olhando. Deus estará nos guardando. Amém? Guarde essa palavra em seu coração. E seja como o profeta Isaías. Seja o mensageiro de Deus. Olha só, no outro vídeo, eu mostrei sobre o telefone sem fio. Nós podemos fazer uma brincadeira. Olha, você faz um furo no copinho de Danone, no copo plástico, numa latinha, faz um fio aqui, coloca e dá um nó. Coloca outro fiozinho e dá um nó. E você vai falar com o seu amigo. Quando o seu amigo falar, você vai ouvir. E quando o seu amigo falar, quando você falar, o seu amigo vai ouvir. E assim, você pode estar fazendo o quê? Transmitindo as boas novas de Deus. Você pode brincar, um momento de brincadeira, estar falando o quê? As coisas boas que Deus tem feito para você e a sua família. Seja como o mensageiro de Deus. A nossa missão hoje foi, ó. O clamor do rei. Deus ouviu aquele rei que temeu pela sua vida. E Deus nos ouve hoje. Quando nós também temos medo. Amém? O título para memorizar, para nós guardar na nossa mente e no nosso coração, é assim. Se você chamar, eu responderei e lhe contarei coisas maravilhosas. Olha o que Deus fala para nós nessa manhã, nesse domingo. Se você me chamar, seja uma criança, um adulto, um idoso, seja quem for. Se você me chamar, eu virei e te falarei coisas maravilhosas. Então, crianças, nunca esqueça. Deus estará sempre ao alcance da sua oração. De um pedido de ajuda. Amém? Assim como ele esteve com aquele rei, ele está hoje conosco. Amém? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse dia de hoje. Que esse domingo seja um domingo especial. Que haja paz, alegria na nossa mesa. Que a nossa família esteja reunida ao redor da nossa mesa. Que você possa dar um forte abraço com muita alegria, com muito amor e carinho em seus papais. Que haja muita alegria em sua casa. Que haja muita gratidão pela vida. Amém? Oramos a Deus. Soberano e eterno Deus. Te damos graça, Pai, neste dia de hoje. Porque estamos aqui, Pai. Estamos vivos, sabendo, Deus, que Tu és aquele que tem guardado a nós e aqueles a quem amamos. Continue, Senhor, nos guardando de todo o mal. Nos dai, Pai querido, o entendimento da Tua palavra. Que nós possamos ter a certeza, Deus, de que seja o momento que for de nossa vida. Tu és aquele que estará ao nosso lado para a glória do Teu nome santo. Guarda nossos pais, aqueles a quem nós amamos, Senhor. Continua com as Suas poderosas mãos sobre nossas vidas. E nos ajude, Deus. Amém. Tchau, crianças. Até domingo que vem. Forte abraço. Muita saudade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.